Olá, vocês por aqui. Bom, há umas semanas atrás a gente soltou um vídeo de uma obra-prima dos anos 90, a não tão famosa, mas icônica BMW 850 CSI e no final do vídeo, daquele vídeo aí, eu falei que aquele carro era meu. Então vamos aproveitar aqui e começar um novo formato de vídeo, fazer um experimento, um vídeo que a gente vai mostrar detalhes, muitos detalhes e falar de algumas verdades também. Vamos falar de tudo isso sobre a 850 CSI. Então, deve ser um vídeo um pouquinho longo, vamos falar um pouco de como que eu cheguei nesse carro e como é que é ser dono de um mamute desses e quais são as dificuldades e os prazeres também. Mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, se você gosta desse tipo de conteúdo de carros não tão famosos assim, mas bem exclusivos. E não esquece da curtida, a gente está testando um novo formato de vídeo aqui. Se der muito certo, essa curtida vai ajudar a gente a fazer outros parecidos. Vem com a gente! Bom, então vamos começar o vídeo com ela desse jeito. Eu não uso esse carro, esse carro fica muito tempo parado e geralmente ele está desse jeito, com as baterias arriadas e também com alguns vazamentinhos aqui que eu tenho que resolver. Então antes de contar a história desse carro, eu preciso contar a história de um outro carro, numa BMW 34 M5, que foi basicamente o meu primeiro carro legal, meu primeiro esportivo. Comprei há muito tempo atrás. Esse carro foi o carro que me fez me interessar por manutenção, por carros, por funcionamento, por máquinas. Me fez entender também o quão complexo é todo esse mundo. E foi também esse carro, o carro que me fez abrir a oficina e entrar no ramo. E eu acabei capotando esse carro depois de um tempo. E eu gravei um vídeo contando toda essa história num outro canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é um vídeo antigo também. Por acaso o cara que está segurando a câmera agora foi o mesmo cara que gravou lá esse vídeo. Então dá uma olhada aí depois de assistir esse daqui, o outro, que também tem bastante história lá. Depois que eu capotei o carro, eu tinha muito carinho por aquele carro. E eu, na verdade, eu amassei a parte superior. E eu tinha toda a parte inferior, zero bala lá, em ótimas condições. Eu não ia deixar esse carro destruído. E aí eu comecei a reforma. Então achei um outro carro para fazer essa transferência. E eu tirei o motor gigantesco lá. A BMW E34 tem uns seis cilindros de competição. A base lá do M88, chamava S38B38. Motor maravilhoso, gigantesco, né? Eram seis cilindros, eles tinham que inclinar para caber no cofre do motor. E quando você tira esse cofre, você via que tinha um espaço gigantesco lá dentro também. E caberiam outros motores lá, né? E a gente sempre quer mais, né? Então a gente tinha seis cilindros. A gente pensa, puxa, você acha que cabe um 12 cilindros aqui. E vamos criar uma 550i, talvez, né? E aí eu dei uma olhada nos motores da mesma época do carro. E tinha lá o M70. E tinha alguns projetos de 550i que rolaram lá no exterior, né? Muitos americanos faziam isso e europeus também. E aí eu falei, puxa, quanto será? Será que eu consigo achar um V12 desse, um M70? Puxa, esses carros devem estar todos detonados já, né? Encostados em algum galpão aí. Se eu achasse um V12, talvez não seria tão difícil fazer essa transferência. Porque tinha espaço na série 5 lá. E aí eu comecei a busca de um V12 para ver o quanto que sairia. E se era viável financeiramente também. Tecnicamente daria para fazer funcionar. E aí eu comecei a busca de um M70. Bom, daí um dos problemas desse projeto, fazer ele funcionar, era a transmissão. A transmissão original de seis marchas da E34, a caixa seca não casava com os motores V12. Então eu fui pesquisar quais eram as transmissões manuais, né? Que caberiam lá. E aí eu descobri que existia também a série 8. E era um opcional uma transmissão de seis marchas manual na 850i e na 850ci. O carro às vezes saia com automático ou você tinha a opção lá de configurar ele com o câmbio manual. E por acaso também, esse foi o primeiro V12 com um câmbio de seis marchas. A Ferrari e a Lamborghini na época só tinha de cinco marchas. E esse foi o primeiro que tinha a sexta. A sexta na verdade é um overdrive. E aí eu vi que essa transmissão também serviria lá na série 5. E quando eu estava pesquisando sobre a 850i e a 850ci, eu vi também que esse carro teve uma versão especial, cujo câmbio manual não era opcional e sim de série, que era a 850cs. Aí que diabos era uma cs? Daí então eu descobri, dei uma pesquisada um pouquinho mais da 850cs, vi que ela é um carro raríssimo, apenas ali por volta de 1.500 unidades produzidas durante três anos só na BMW. E vi que ele também vinha com câmbio manual de série, vinha com um motor um pouquinho melhor, era um legítimo Motorsport, né? Tinha S na frente do código do motor, um pouquinho mais potente que o M70. Contei toda essa história lá no primeiro vídeo da 850, dá uma olhada lá se você não viu ainda. E também eu tinha visto que tinham vindo sete unidades dessa 850csi, oficialmente pelo menos, para o Brasil. E aí ficava a dúvida, onde é que estavam esses carros hoje? Em que condições também estavam? Nessas épocas lá, uns 15 anos atrás, esses carros da década de 90, você dificilmente encontrava eles em boas condições. Na verdade isso acabava sendo até uma oportunidade. E foi em busca dessa oportunidade que eu comecei a caçar o mercado aí para ver se eu encontrava uma CS perdida. Então a ideia inicial era achar uma 850ci destruída, batida, capenga, baratinha, que nem eu tinha achado a M5 na época, para pegar só o motor. Eu ainda não pensava em ter uma série 8, ainda estava focado só na M5. E aí fui atrás de uns especialistas, de alguns parceiros aí que são especialistas em antigos. Um deles era o Delso e falei que eu estava em busca de uma CSI. Na hora ele chegou e me ofereceu uma 850ci que ele tinha no catálogo. Mas eu falei, não, não, tem que ser uma CSI, eu preciso do câmbio também. E três semanas depois ele me liga e falou, olha, achei um carro. Eu falei, achou? É, mas é uma CSI, é, uma CSI, falei, não é possível. Falei, é uma CSI com câmbio manual. Falei, beleza, então é ela. Fui ver o carro, né, depois de um tempo. Eles deram um trato, o carro estava parado há muito tempo, né, o motor estava falhando, não era um V12, era um V9. E tinha mensagem de erro no painel permanente do eixo traseiro, do HK, do raríssimo eixo traseiro, né, super complexo na época. Alguns vazamentos, folga de suspensão dianteira, o carro estava realmente capenga. Aí consegui ainda dar uma volta no carro, né, cheguei até a Vanguard, levantei o carro no elevador, estava realmente tudo muito ruim. Mas aí você começa a olhar para o carro, esses faróis escamoteáveis, enfim, comprei. Não é uma decisão muito difícil não, né? Dá uma olhada. Cor perfeita, preto no preto, o interior era preto também. É o mesmo Cosmo Schwartz da minha M5. O carro já tinha sido reformado aqui, o para-choque já tinha sido reformado na dianteira, né, tem uma frente bem baixa. Enfim, estava na hora de tomar coragem e fazer uma loucura dessas, né? E o motor foi a primeira coisa que a gente começou a trabalhar no carro. Eu nem andei com esse carro direito e já praticamente saquei o motor para resolver aqueles três cilindros que estavam com um problema. Então vamos falar do motor, né? Faz mais ou menos uns 10 anos que eu fiz esse motor aqui. E quando eu apresentei o primeiro vídeo lá da 850, eu mostrei o motor novinho lá da Bordeaux, né, da Calypso Red. E lá eu apliquei algumas lições de que eu tinha aprendido quando eu fiz inicialmente esse motor. Principalmente nessa parte de acabamento, né? Aqui eu errei na pintura, eu optei por uma pintura mais fosca e infelizmente ela acabou manchando muito rápido, né? A parte de galvanização aqui de alguns dos componentes, eu trabalhei com essa galvanização branca, que não era original. A original era aquela amarela mesmo, a da Bordeaux. Só que aqui eu optei por fazer o último banho com pouco brilho. E isso acabou acelerando muito rápido o processo de oxidação das peças. E aí tudo ficou muito opaco e oxidado muito rápido, né? Depois lembrando que a gente tinha um V9 na mão, né? Tinha que ver por que eu tinha três cilindros mortos. E ali eu dei muita sorte. Uma coisa que eu só vi depois que eu comecei a desmontagem, a perda de compressão estava pelas válvulas de admissão. Significaria que eu teria que abrir, pelo menos sacar os cabeçotes do motor, né? E, putz, quando eu abri o motor, a situação interna estava péssima, né? Provavelmente esse motor já estava consumindo um pouquinho de óleo e rodava com a pior gasolina possível. Dá para olhar também aí as fotos das válvulas de admissão, a quantidade de óleo carbônico encrustado, né? Em alguns cilindros. E a situação de lubrificação interna, fora da câmara de combustão também. O motor inteiro estava cheio de verniz. Eram os lubrificantes que tinham na época. Provavelmente esse carro sequer trocava óleo direito. Tinha alguns desgastes também que eu peguei na parte dos comandos desse motor. Tinha alguns balancinhos de agastos com levante diferente. Cheguei a achar até um dos parafusos que seguravam o mancal do Vrabriquim quebrados. Ainda bem que eram quatros aqui nesse motor. Ainda bem que eu abri esse motor, né? E cheguei até a fase dos pistões. Eu mantive os pistões e os anéis, não retirei eles, né? Isso porque alguns dos anéis também. Eu tinha feito uma pesquisa prévia, não estavam disponíveis para troca. Seria uma intervenção mais difícil, mas troquei o brunzinamento, todas as juntas, os parafusos quebrados. Simplesmente descarbonizei e desenvernizei todo o motor por dentro. E aí, fechei ele de novo. No final, tive algumas dificuldades aqui na parte dos aceleradores, né? Isso daqui era um negócio bem inovador para a época. O primeiro carro que tinha um controle de acelerador lá no painel. Quando eu montei, tive alguns problemas em calibrar essa mola aqui que controla o retorno do mecanismo. Aprendi bastante aqui. O motor também já tinha uma injeção monoponto, né? Se eu tirar essa capa aqui, dá para ver os 12 injetores, as duas flautas aqui. E eu troquei os injetores, eu trabalhei com injetores um pouquinho mais recentes, que trabalham com a mesma vazão, mas tinha uma atomização diferente. Esse daqui ainda tinha aquele leque em V, né? O original. E esse daqui, ele já dá aquela névoa, né? Então, ajuda um pouquinho na formação da mistura. Lembrando que esse carro tem um péssimo consumo de combustível. Vamos falar disso lá dentro. Por que criar um motor transitório, né? Se você vê o sistema de ignição, ele ainda tem um distribuidor, né? Que distribui a faísca, né? Para o cilindro correto. A gente tem aqui os cabos de velas, né? Ele tem um sistema de bobina única, né? Para cada uma das bancadas. Então, essa daqui é uma delas. E ele tem um sensor de fase bem interessante. Que, na verdade, não tem nada aqui ligado no comando. Não existe nenhuma roda fônica. Ele pega a referência de fase do motor aqui, pelo cabo do sexto ou do décimo segundo cilindro. Então, tem uma pequena pinça indutiva aqui, que é como o motor sabe em que fase está o motor. Coisa bem curiosa, né? Para a época. Então, você vê que é um motor que ainda tem coisas mais antigas e coisas um pouco mais modernas também. O sistema de controle desse motor também é bem peculiar, bem complexo, né? Existem esses três chicotes aqui e vende-se os três módulos que controlam esses motores. As bancadas funcionam independentemente. Então, eu tenho duas DMEs que fazem controle de ponto e mistura. Isso aqui é o chicote delas. A gente pode separar o motor inteiro aqui, só desconectando esses chicotes aqui dos conectores. Então, são duas DMEs. Cada uma controla mistura e ponto de ignição aqui para cada uma das bancadas. Se eu, por exemplo, chegar aqui, puxar o cabo de vela e matar essa bancada, o motor continua funcionando só com uma das bancadas como se fosse um 6 em linha. E controlando carga e sincronismo das bancadas, nós temos um terceiro módulo que chama EML. Eles ficam todos dentro aqui. As centrais, as DMEs são umas Boschs Motronics bem antigas. Se não me engano, ainda uma 2.7. Ainda não era a 5. Daria para fazer um remap. A gente tem ainda aquele chipzinho, aquela EEPROM destacável aqui, se eu não me engano. E daria para fazer um remap, ver como é que eles estão trabalhando com ponto aqui. E mistura também. Nunca me interessei por isso, mas daria para fazer nesse carro. Então, aqui tem a etiqueta do ar-condicionado do carro, da carga de gás. E aí você vê aqui, quantidade em gramas. 1.450, mais ou menos 25. Esse aqui é um dos primeiros carros que tem aquele sistema de R134. Um ar-condicionado muito bom, dual-zone, inclusive. Mas só para você ter uma referência aí. Um sedã hoje, médio, que também trabalha com o mesmo gás. Trabalha mais ou menos com uma carga de uns 400 a 500 gramas. E um SUV costuma ir lá para a faixa dos 700, no máximo 800. É o que a gente encontra nos sistemas mais modernos. Esse carro aqui é 1,5 kg. Então, imagina todo o volume do sistema de ar-condicionado aqui, que era um dos primeiros com o R134. A gente estava bem na virada aqui, do R12 para esse gás, que hoje já não é mais novo. Imagina o tamanho. Quando você entra com a máquina aqui para fazer a injeção do gás, aqui embaixo do farol tem um filtro secador. Você escuta ele roncando, parece uma câmera de ressonância. Ela faz... De tão grande que era, de tanto gás que precisa ter, que é 1,5 kg de gás. O cara que trabalha com ar-condicionado aí, ele deve ter prejuízo nesse carro aqui. Enfim, a realidade é essa. A mão, só de mexer, de tirar algumas capas aqui, a mão já fica suja mesmo. Parece ser isso. E aqui a gente ainda tinha aquela tomada clássica, OBD1. A gente ainda não tinha o padrão OBD2, com essa tomada de 20 pinos aqui. Isso aqui é bem característico de BMW dos anos 90. Nota também que nessa época eles botavam a tomada dentro do compartimento do motor, e não lá na cabine. Então, você vai fazer um datalog que vem para cá. Enfim, como as coisas evoluíram. Aqui também tem outra coisa bem interessante desse carro, que era bem único, né? Perceba que existem dois reservatórios aqui. Esse daqui é o sistema de lavagem do para-brisa. Os injetores, inclusive, são aquecidos aqui, ó. Lembrando que esse carro era vendido na Europa, né? Então, se você tivesse o teu para-brisa congelado, aqui o sistema ia ajetar uma água mais aquecida, né? Para descongelar mais rápido. Para que serve esse outro reservatório? Se você dá uma olhada aqui, existe essa etiqueta vermelha. E aqui está falado de limpador concentrado, né? Esse reservatório aqui, você botava só detergente. E se você clicar a alavanca, ele liga o módulo de lavagem intensiva, que mistura o detergente com a água, tanto para o farol, quanto para o para-brisa, e limpa mais. Só que esse não é o reservatório de água do carro principal. Existe outro. A gente vai falar dele no final do vídeo. Depois, quando eu comprei esse carro, um dos problemas, além do V9 que eu tinha aqui, era uma mensagem assustadora lá no painel, que era sistema de eixo traseiro estressante, né? O sistema do Aguacá estava suspenso. Tinha algum problema nesse sistema. E esse é um sistema eletro-hidráulico, né? Aqui a gente percebe o quão complexo é todo esse sistema hidráulico do carro. Esse aqui é o reservatório de direção hidráulica, de freio hidráulico e de eixo traseiro hidráulico também. Esse é um reservatório que vai mais ou menos uns 4 litros de óleo. E ele parece um polvo, porque ele tem diversas entradas e saídas, né? Quando eu comprei esse carro, ele deve ser preenchido com óleo sintético, que a gente chama de CHF, ou Central Hydraulic Fluid 11S. E o CHF, até hoje, ele é de cor verde. Então a gente tira o reservatório e a gente consegue medir o nível aqui por essa peneirinha. E aqui não tinha óleo verde, tinha óleo vermelho, o que também assusta bastante. E realmente, eu tive problemas na parte hidráulica desse carro, principalmente na bomba de direção, ou melhor, na bomba, nas bombas hidráulicas desse carro. Porque esse carro ali tinha esse sistema de HK, que só saiu na série 8 CSI. Então, só apenas 1.500 carros que saíram no mundo tinha essa bomba, esse reservatório, esse corpo de válvula aqui com algumas mangueiras, né? Essas mangueiras e todo aquele sistema. É um negócio muito raro, né? E durante a desmontagem do motor, eu desmontei a bomba de direção, melhor, a bomba hidráulica. E ela é dividida em duas partes, uma parte com pistão, que provavelmente ali é onde trabalha com a maior pressão. Peraí, eu acho que eu consigo explicar isso daí melhor. Então essa daqui é a bomba hidráulica, as bombas hidráulicas do carro, que só saiu na CSI. Quando eu comprei esse carro, a gente estava lá comprando no HK, e um dos problemas estava aqui dentro, nesse componente raríssimo. Vamos desmontar porque essa bomba aqui é bem legal e vai dar para explicar também o que aconteceu naquela lá. Vamos lá dar como uma amorça e alavanca certa, né? Vamos dar uma olhada para ver como é que está dentro, que essa daqui eu comprei lá da África do Sul e eu nunca abri ela. Não sei se eu entrei em uma borrada ou não. Vamos dar uma olhada. Beleza. Aí aqui estão as palhetinhas, essa bomba ainda está boa. Então vem olhar aqui de perto, eu vou explicar melhor essa parte daqui. Mas essa é a bomba mais convencional, que a gente chama de bomba de palhetinha. E elas ficam deslizando aqui, essa espécie dessa pista, né? Parece aqueles rotores, né? É basicamente um rotor isso daqui. E as duas saídas que nem eu falei. Aqui e aqui. Então provavelmente essa deve ser a bomba que faz o servo freio. E o outro também é a própria direção hidráulica desse carro, que também tem uma assistência hidráulica normal, na maioria dos casos aí. Tem um anel aqui. Então eu estou para tirar o eixo, né? Os pistões, eles têm umas molas por detrás dele. Mas basicamente o que acontece é que esse eixo, ele vira aqui dentro, né? Mas na verdade com os pistões ficam em contato aqui, né? E perceba como esse eixo, ele é excêntrico, né? Então os pistões, eles vêm subindo, né? Como se fosse um motor radial de pistão de avião, né? Eu vou puxar agora o eixo. E os pistões vão sair voando, provavelmente. Não, não saiu. Essa bomba está maravilhosa. Então a gente percebe assim, a cabeça do pistão, ela está lisa. Então são duas pistas. Os pistões maiores trabalham nessa pista e os pistões menores trabalham nessa pista aqui, ó. A gente percebe até o ponto onde eles trabalham, que fica mais escuro, né? E veja que a cabeça do pistão está perfeita. Eu vou deixar a foto da cabeça dos pistões e da outra bomba que eu desmontei do carro, que não estava desse jeito. Então perceba que nessa parte onde você tem esse sistema de pistões, a gente tem várias saídas, né? A gente tem três saídas, três conexões hidráulicas aqui. Mais um pistão caiu agora. E isso daqui é a parte que comanda o eixo traseiro. Trabalha numa pressão, se eu não me engano, de 160 bar. E quando a gente faz a sangria, a calibração, a gente fecha um sangrador que tem lá na traseira, e a pressão decola, vai lá para 200. Então, eu acho que essas bombas de palhetas aqui, elas não conseguem produzir esse nível de pressão. Ó, aqui dá para ver como é que funciona melhor o mecanismo também. Então, isso aqui fica girando, a força joga a palheta para fora, que fica em contato aqui com a parede, né? Isso aqui entra aqui assim. Certo? Então, você tem duas bombas trabalhando pelo mesmo eixo, aqui vem a polia do motor, aqui vem aquela correia. Então, o motor movimenta isso, constrói pressão hidráulica nesse circuito, e pressão hidráulica nesse circuito também. Certo? Vamos continuar. Isso aqui, eu me aprofundei demais sem necessidade aqui, não sei por que eu fiz isso. Bom, aqui tem o ponto de positivo, né? Existe uma caixa de distribuição de positivos aqui, e aqui passa o cabo, se dá para ver aqui, ele está entrando o cabo do alternador, alternador bem grande, parrudão, acho que é 140 amperes esse daqui. E por aqui passo, tem um cano que meio que conduz o cabo do alternador por cima do escapamento. E o que acontece em todas as 800, todas as séries 8, com 850, o revestimento desse cabo positivo, ele com o tempo vai craquelando, ele vai pipocando, e aí você tem um cabo positivo, direto do alternador exposto aqui no motor, com vibração e temperatura. Um cenário perfeito para você ter um incêndio instantâneo, né? Aqui, esse carro a gente... Eu acho que esse carro chegou a passar por esse problema, porque quando eu desmontei ali, o chicote do alternador tinha algumas coisas meio queimadas, mas enfim, aqui a gente já fez um novo cabo com revestimento, mas isso é um problema frequente de série 8. Depois eu falei que esse carro era bem aerodinâmico, né? Veja como o amortecedor do capô está bom aqui. Ele era bem aerodinâmico, por isso que ele tinha esses faróis escamoteáveis, quando você não precisava do farol ele fechava, e aqui também tem outra função aerodinâmica, né? Os limpadores, se você dá uma olhada nesse ângulo aqui, eles ficam escondidos por debaixo do capô. E quando você precisa que eles funcionem, que não é o caso agora, peraí. Ah, eu preciso fechar o capô, peraí. Quando você não está usando eles, eles vão para essa posição. Aí você não tem eles aqui alterando o perfil aerodinâmico do carro, gerando uma turbulência, né? Eles ficam bem escondidos para quando você não precisa deles. Os detalhezinhos que esse carro tem em todos os lugares, e tem um monte aqui dentro, vamos falar deles internos também. Então depois, isso daqui é um cupê, eu vou abrir a porta aqui, e aí você vê, ele não tem o aro do vidro, né? O vidro é basicamente solto. Mas ele fica enterrado aqui também para dar aerodinâmica no carro, né? Então, para abrir, a porta tem um switch, que não estava funcionando, inclusive aqui, quando eu peguei esse carro, estava quebrado desse lado. É normal quebrar, quebra uma haste que tem aqui. Mas veja que eu só dou um encosto, ele está bem calibradinho. E aí o vidro, ele já dá uma baixada para abrir a porta e não prender o vidro no friso ali. E dá uma olhada no tamanho dessa porta. Essa porta é gigantesca, né? O carro é gigantesco. Mas vamos abrir aqui, vamos mostrar uns detalhes aqui, que também tem coisa legal. Então esse carro, ele tinha... Foi um dos primeiros carros a ter isso daí, uma função de descer o vidro por um toque só. Isso era novidade na época. E todos os botões têm isso, não só o do motorista, que nem é na M5, por exemplo, só funciona o do motorista, isso daí. E aí aqui, a gente... Essa porta, ela é bem complexa. Primeiro que ela é gigantesca, depois ela é bem luxuosa, né? Tem muito couro. Essa aqui é uma CSI, então tem o opcional de couro estendido. Então todo o carro tem esse couro nos painéis, né? Aqui a 850 tem essa parte almofadada, que faz parte da estrutura do carro. Quando você está aqui dentro, isso daqui é onde você se apoia. É tudo muito confortável, né? Aqui também a gente tem o mesmo sensorzinho, para quando eu abrir a porta de dentro e o vidro baixar, também tem um outro aqui só para essa alavanca. E aqui a gente tem dois difusores. Dá para ver aqui a entrada pelo console do carro. São dois dutos separados, que entram aqui na porta. E aí aqui na porta a gente tem um difusor de ar do motorista, né? Ele não é aqui no console. E aqui também, ó, tem umas saídas que é para fazer o desembaçamento. Então quando você liga o desembaçador, ele desembaça aqui. E desembaça o vidro também, né? E uma é direcionada para cá e outra é direcionada para lá. Bem interessante. O carro também tem aquela função de tilt de espelhinho, né? A CSI vem com esse espelhinho da Motorsport, que é esse espelhinho menor. Tem um campo de visão muito bom, não. Mas já tem a regulagem eletrônica. Um sistema de fechamento central de portas. E o que mais? Dá uma olhada nesse assoalho de porta aqui, né? Ele é todo metálico. Nas versões americanas vinha um Motorsport aqui na CSI. Na europeia, que é o caso desse carro, não vinha. Por último, o sistema de som. Você ia imaginar que a 850 ou a série 8 ia vir com som premium, high-end, top de linha. Mas aqui infelizmente não. A M5 tinha um som muito bom. E aqui os falantes. Primeiro que eles já deterioraram, né? A membrana já está rompida. Então tem alguns já que estão vibrando. São dois aqui. Um tweeter e um médio. E tem um subwoofer lá embaixo. O falante desse carro nunca foi coisa boa. E é um ponto aqui que eu preciso resolver. Porque não está... Está bem ruim, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui dentro também. Eu não me canso, eu já falei, né? O carro não tem coluna a ver. Vamos falar aqui, ó. Dessas funções elétricas. Da coluna de direção que tem ajuste elétrico em quatro eixos, né? Ou melhor, quatro ajustes em dois eixos. Depois, o volante desse carro. Esse não é o volante original desse carro. Esse carro, ele vinha com o volante original de quatro pontas. Com aquele airbag, com o BMW ainda em baixo relevo. Não era colorido, assim, não era cromado. Enfim, eu troquei esse volante, né? Ele também tinha as costurinhas da cor da Motorsport. Eu troquei por esse volante, por um volante de E46, de 330. Três pontas, né? Primeiro, aquele é um pouquinho mais... Menos parrodão, que nem aquele era muito grosso, muito desengonçado. Esse aqui é um volante um pouquinho mais esportivo. Ele tem um ar um pouquinho mais fino. Existe uma ondulação aqui meio ergonômica aqui para os teus dedos, né? E também ele traz outras funções. Eu tive que adaptar todo o sistema aqui eletrônico, né? Então, existe o que a gente chama de mola relógio aqui. Eu tive que trazer uma mola relógio de E46 para cá. Fiz uma usinagem CNC para fazer a passagem dos chicotes. Mas tudo aqui funciona, né? Então, a buzina funciona, o airbag funciona. Esse comando de áudio aqui, ele conversa com esse rádio. Então, o aumento de volume, a troca de estação ou de música, o desligar e o ligar o telefone. Isso aqui está funcionando. Vou falar disso aqui daqui a pouco. E aqui desse lado também, isso especificamente não funciona nesse carro, que é o controle de cruzeiro. Originalmente, ele é aqui nessa alavanca aqui embaixo, né? Mas existe um módulo que faz a conversão dos sinais desse cara para essa alavanca. Eu poderia retirar essa alavanca e ligar o controle de cruzeiro aqui e fazer isso aqui funcionar. Eu não fiz isso funcionar porque eu não uso controle de cruzeiro nesse carro. Aqui desse lado, a gente tem o controle do sistema de limpador de para-brisa e daquele sistema de lavagem intensiva que eu falei. E o sistema de lavagem intensiva, eu clico a alavanca e ele liga naquele modo louco lá, que liga os limpadores no máximo e injeta detergente no carro. Aqui também a gente tem o painel do carro. Então, ele tem aquele formato de 8, né? A BMW sempre trabalhava com 4 mostradores. Na série 8, eles uniram nesse símbolo do infinito aqui, no 8. O motor corta mais ou menos ali a 6,500. Ele chega aí até 6,800 na primeira marcha. Para dar um 0 a 100 melhor, é uma das coisas que os caras fizeram aqui na programação do módulo. O velocímetro vai até 300. Os ponteiros são vermelhos, então indica que esse carro é um legítimo motorsport, o normal seria ser branco. E aqui a gente tem algumas luzes de avaria dos diversos sistemas que esse carro tem. Bem fraco aqui, dá para ver a do ML. Ela chega a acender, a bateria está um pouquinho fraca aqui. E aqui a gente tem a luz de indicação do HK, que estava acesa quando eu comprei o carro. Fora a mensagem aqui no painel também. O tanque é de 95 litros também. Eu já falei do péssimo consumo desse V12, né? Eu já mostro. Vamos falar de mais algumas coisas aqui. Depois aqui a gente tem os deliciosos switches de luz desse carro, né? Eles têm uma carga muito boa, eles são bem parrudos, nada a ver com os italianos da época. A gente tem aqui, controla o sistema da luz de cidade e o farol baixo. E desse outro lado eu tenho a luz de neblina dianteira, né? O farol de neblina dianteira e a lanterna lá traseira, né? Então, nesses switches aqui, também na M5, é o mesmo componente. E eu ainda tenho aqui um ajuste de altura de farol, né? Lembrando que esse carro aqui, originalmente, foi um dos primeiros carros a lançar um sistema de xenon, né? Se bem que naquela época o reator era desse tamanho, era muito grande. Eu vi algumas fotos lá. Mas aqui eu fiz algumas adaptações no sistema de luz desse carro. Na verdade, se você contar, são quatro faróis altos. São duas luzes baixas, né? De rodagem. Mais o farol de neblina e a luz de cidade. Então, no final, o que esse carro tem, na verdade, é um grande muro de luz. E quando você anda de noite, você meio que anda com tudo ligado. Inclusive, o farol alto, você vê, basicamente, é um raio-x, né? Do carro que está na frente, porque é muita luz. É muita radiação eletromagnética lá que atravessa tudo. Depois, vamos falar aqui de uma função legal desse carro. Na verdade, de todas as BMWs. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Por que serve esse controle aqui que sempre tem azul e vermelho, né? Isso aqui faz parte do sistema de climatização da cabine. E o brasileiro não entende isso, mas o pessoal que anda em temperaturas mais baixas, abaixo de zero grau, que você usa a calefação mesmo do carro aqui, quem já usou, quem já teve essa oportunidade, sabe que se você ligar a calefação e sair ar quente aqui na tua cara, é muito desconfortável. O ar quente você quer que venha por baixo e preencha aqui, mas deixa essa parte de cima fria. Então, se eu estiver na neve, por exemplo, eu venho aqui, ligo a calefação do carro, desligo o ar-condicionado, ligo a ventilação. Ele tem umas bombinhas, duas bombinhas, uma para cada lado. Então, por exemplo, se eu deixar aqui, eu posso ligar o ar-condicionado só para mim e a pessoa que fica com mais frio, ela liga a calefação. A bombinha vai injetar água só no circuito do radiador desse lado. E eu escolho o que vai sair aqui na parte superior, se vai sair ar frio ou vai sair ar mais quente. Então, eu posso ligar o sistema de calefação, mas deixar saindo ar frio aqui em cima. Então, isso é bem mais confortável. Ar quente aqui na cara, puta, faz o teste aí na tua casa. Liga o ar quente e põe na tua cara para você ver quão agradável é o mesmo. novo em climas bem frios, assim. Então, para isso que serve. Todas as BMWs, eu acho, tem isso daqui hoje. Certo? The more you know. O que mais? Vamos falar do computador de bordo agora. Então, aqui a gente tem o computador de bordo do carro. Esse computador de bordo, ele é igual da E36, da próxima série 3 que ia sair lá em 90 e poucos, mas em 88, esse era o computador de bordo mais moderno, mais chique da BMW que saiu aqui na série 8. Então, a gente tem diversas funções aqui. Isso aqui na época era coisa de outro mundo. Os outros eram uns quadradinhos, assim, que tinha na série 5 e na série 7. Nada a ver com isso. E depois a E36 herdou esse mesmo computador de bordo aqui na série 3. Que funções que nós temos aqui? A gente tem o cálculo de consumo do carro. Vamos dar uma olhada. Ele está fazendo 39,5 litros por 100 quilômetros. Isso dá... 33 daria 3 litros. 39,5 dá mais ou menos uns 2,5 litros por quilômetro rodado. Isso é o que esse V12 faz. Dá para melhorar isso na estrada, mas você anda na cidade, geralmente... E, se eu não me engano, isso daqui é o limite, assim, Tipo, ele não abaixa de 30... Eu nunca vi abaixo de 39,5 porque é sempre 39,5. Parece ser um limite ali. Às vezes ele pode estar até fazendo menos. Depois a temperatura externa, que nesse caso está funcionando nesse carro. Várias BMWs dessa época já não tem mais essa referência. É um sensorzinho que fica lá na frente, na entrada de ar do motor, do lado esquerdo. Velocidade média do teu percurso. Eu posso chegar aqui e resetar. Então, qual que é a média de velocidade que você está fazendo? Ela pega aqui. E com essa informação de velocidade média, a gente tem essa outra função de distância. Então, vamos dizer que o meu destino está a 400 quilômetros. Estou indo lá para Londrina agora. Então, 400 quilômetros, eu começo a viagem. E ele vai me dizer que nessa velocidade média, que eu acho que agora desligou, eu chegaria lá às 8h10pm. Na verdade, eu acho que eu posso até mudar para P, para horário de 24 horas. Enfim, é um cálculo de estimativa de chegada. Aqui eu tenho um botão que faz o check control do carro. Eu preciso ligar aqui. Vamos ver o que ele vai me falar. Aqui ele está me falando que está ok. Então, os módulos que estão conversando com essa central fala que não tem nenhum erro registrado. Mas isso é uma mentira. E assim que eu ligar a lâmpada... Ah! Acendeu agora. O circuito da lâmpada lá do farol não está funcionando. E tinha um canceler, ele acho que deu problema. O alcance também, a autonomia do tanque, de 90 litros desse carro. Depois, eu tenho uma função de código muito interessante isso. Então, eu posso setar uma senha para que o carro trave o sistema de partida. Então, eu vou desligar a chave. Você vai ver que a luz do código aqui ficou vermelha. Se eu quiser dar partida nesse carro, eu não consigo. O código, ele precisa ser inserido. Você precisa lembrar a senha que você botou aqui. Se você não lembrar... Aí, o carro não dá partida. E agora, eu consigo dar partida. Não vou dar agora. Enfim. Depois, um limite de aviso de velocidade. Eu quero que ele me avise quando eu chegar a 300 por hora. Ele me fale que eu esteja... Ah, ele não vai a 300 por hora. 299, talvez. Vamos ver se ele vai. Então, quando eu chegar a 299 km por hora, ele vai me avisar. Ele faz pom. Tem um gongo aqui. E ele me avisa. Eu não quero mais isso. Depois, eu tenho esse timer de ventilação. Isso aqui é bem interessante. Eu expliquei lá no outro vídeo. Mas, é um sistema que eu posso setar aqui para ele ligar a ventilação para daqui a 1 hora. Então, daqui a 1 hora, eu vou desligar. O timer fica ligado. Daqui a 1 hora, ele vai circular a cabine. Você vai esquiar nos Alpes, por exemplo. Você liga aqui a calefação. E você estima que daqui a 3 horas, você vai voltar para o carro. Então, você dá aqui 2 horas e 40 minutos. Você seta o timer de ventilação e ele vai aquecer. Quando chegar, o carro já está aquecido. Legal, né? Depois, dá uma olhada. Ele tem o mesmo tamanho, o mesmo padrão DIN. Isso aqui é um padrão automotivo do rádio. E esse rádio que você está vendo aqui não é o rádio original do carro. Vamos falar dele também. Bom, tudo bem. Se você ver aqui, você vai ver BMW Business CD. Esse daqui é um rádio original. Se você ver o formato do botão, ele é o mesmo formato do botão aqui do computador de bordo. Ele tem essa curvinha assim. Se você ver a própria matriz dos LEDs aqui, elas são muito parecidas. O computador de bordo está um pouquinho em itálico aqui. Ele já está em caixa normal. Mas eu escolhi esse rádio especificamente por diversas coisas aqui. Primeiro que ele combina muito com o restante do carro. Ele não destoa. Eu escolhi esse rádio porque ele combina muito bem. Os botões são iguais. A caixa é igual aqui nos dois. E apesar de que ele está pipocado aqui. Isso aqui é muito novo. Isso aqui eu não tinha visto. Fui ver quando eu fui gravar esse vídeo para esse carro. Então, o que eu falei? Eu consigo fazer esse rádio comunicar com... Isso aqui é um rádio E46 também. O volante é de 46. O controle é de 46. Então, eu tenho uma função que está conversando com um carro de 1995 com o Bluetooth do meu celular. Eu tenho aqui a descrição da música. Eu consigo controlar a próxima música. E até dar uns spoilers para você da banda que a gente está montando aí com o pessoal da Flatout lá da Interlakes. Esse aqui é o setlist que a gente vai tocar lá. Então, isso aqui é totalmente funcional. Inclusive, a função de voz. Então, eu posso chegar aqui e segurar o botão. E o carro de 1995, né? Botei esse rádio especificamente. Originalmente, ele vinha com rádio muito legal aqui. Na verdade, originalmente, o rádio desse carro está lá atrás. Aqui só tinha uma interface de comando, né? Ele tinha uma disqueteira. Vou mostrar ela daqui a pouco. Mas eu eliminei todo esse sistema. Instalei esse rádio. E eu também tenho uma conexão aqui por USB. Eu consigo carregar o meu celular. E também consigo, por USB, comunicar com o rádio aqui. Trouxe um pouquinho de modernidade para esse carro. Que também já tinha algumas... O rádio que estava aqui era bem legal. Depois, o sistema de ar-condicionado. De climatização aqui da cabine, que eu já falei. Vale falar que ele tem esse sistema A. E ele tem um sensor de qualidade do ar lá na frente. É um sensor que provavelmente deve pegar condutividade elétrica, acidez. Alguma coisa assim que, quando começa a entrar ar poluído, né? Com poluentes, com partículas. Ele vem e fecha o comando. E circula só ar mais novo. Que vários carros têm isso hoje. Mas isso aqui era novidade na época. E aqui tem vários botãozinhos legais. Então, aqui a gente tem várias funções. Primeiro, o controle do ML. Daquele controle de resposta do acelerador. O S é esportivo. Tem aquela curvinha do acelerador mais barrigada. E o K é K de conforto, em alemão. Que é uma curva mais reta, assim. Mais linear, né? Esse é um dos primeiros carros que tinham isso graças ao acelerador eletrônico. Na época, a maioria dos carros, o acelerador era um cabo. Depois eu tenho aqui o aquecimento dos bancos. Então, você vê como que o carro está montado para o clima europeu, né? Sistema de aquecimento dos bancos. Duas intensidades. Aqui eu tenho um sistema de cortina traseira. Mecânica, assim. Ela sobe lá atrás e, sei lá, tem alguém te incomodando com o farol alto lá na parte traseira. Você vem e sobe a cortina. Ela automaticamente fecha. E ela é um pouquinho vazada. Acho que deve passar uns 20% de luz só. Depois aqui, o controle do ASC. A gente liga e desliga o controle. A gente tem aquele triângulo lá em cima do painel. E de primeira e segunda marcha, quando você entra numa... Você faz uma conversão a 90 graus, assim. Você dá pé, ele sempre acende. Então, você vê que o motor entrega aquele torque muito embaixo. É muito fácil, né? E você pode desligar isso daqui. Depois, o aquecedor aqui para o banco do passageiro. E isso daqui é a luz do alarme, né? A chave, ela tem esse controle bem ruim, né? Isso aqui é um transmissor muito ineficiente. E se você travar o carro no alarme, isso aqui começa a piscar vermelho. Que nem estava piscando o rádio agora aqui. Enfim, e é o trambulador aqui com o primeiro câmbio de seis marchas acoplado a um V12 da época. Os engates são muito bons. Esse, meio especificamente, ele está com uma pequena folga. O da Bordeaux, que eu andei com ela na rua, estava muito preciso. Parece um rifle isso daqui. É um dos câmbios, um dos trambuladores mais gostosos que existem. Que eu já tive a chance de dirigir. Muito preciso. Depois, se você notar, todas as CSIs que vieram, elas vieram com um opcional de madeira. Uma madeira amarela aqui nesse acabamento do painel. Era um opcional bem caro. A madeira devia ser super nobre. Mas ela era muito feia. Eu não consegui olhar para ela. E eu acabei fazendo essa pintura de um preto meio brilhante, meio fosco aqui. Que combinou muito bem com o interior. Outras coisas que a gente consegue notar aqui. Esse daqui era o microfone do sistema de telefone. Esse carro tinha aqueles telefones tijolões aqui. Isso aqui era o espaço que o telefone ficava. E ele tinha uma função de viva voz. E aqui foi onde eu botei o microfone do sistema de Bluetooth. Então, é funcional. Apesar de não ter o telefone. E por último, no sistema de áudio. Rádio original. Além de ter a disqueteira no porta-malas. Ele tinha também um toca-fitas. Coisa da época. E aqui era onde você guardava as fitas. Sistema de gavetinha. Nem sei se tem coisa aqui. Acho que... Acho que não. Essa aqui travou. Essa travou também. Isso aqui não deve ser... Não deve abrir faz tanto tempo. Ou tem fita aqui dentro também. Vamos ver. Provavelmente a molinha que empurra isso daqui. Está sem ação. Enfim. Toca-fitas. Duvido. Se você usou toca-fitas no teu carro aqui. Pelo menos você deve ter nascido lá por volta da década de 70. Ou de 80 lá. Eu usei toca-fitas no carro do meu pai. Mas o meu carro nunca teve toca-fitas. Eu nunca gravei fitas. Para falar do porta-luvas também. Você vê que ele é dividido em duas partes. E existem dois hindes aqui. Só que esse carro ele ganhou um sistema de airbag no futuro. Depois que ele foi lançado. E eles encaixaram esse sistema de airbag. Incorporaram aqui nesse porta-luvas de cima. Que hoje não funciona. Mas aqui embaixo ainda tem o porta-luvas da série 8. Tem um monte de sujeira aqui. Máscara. Um óculos. Muito bom. E existe aqui também uma lanterna. Ainda incandescente. Não está funcionando. Sem grandes expectativas aqui. Ela carrega automaticamente nesse local. E aqui também tem os porta-copos. Os importantíssimos porta-copos para o mercado americano. E você vê como que o europeu gosta do americano. Porque esse porta-copos aqui é uma grande porcaria. Não deve segurar nada. Mas isso aqui era coisa obrigatória para o mercado americano. Esse é um cupê de quatro lugares. Eu já falei que ele não tem coluna a ver. E dá uma olhada no acesso aqui. Eu diria que ele é um cupê de dois lugares e meio. Você precisa ser bem compacto para caber e conseguir entrar aqui. Você não consegue entrar quando o vidro está aberto. Você tem que baixar ele. Isso facilita bastante. O acesso é manual. Então tem esse hinge aqui. A gente empurra o banco para frente. Fica mais ou menos 90 graus. Mas o espaço é muito restrito. Primeiro, o próprio acesso. Ele não é muito fácil. E quando você entra e senta no banco, você vê que você fica com os joelhos quase na altura do peito. Então você está quase que numa posição fetal aqui dentro. E foi mais ou menos como é que os caras projetaram os espaços que iam ter aqui para fazer esse sistema de banco caber. Eu estou sentado em cima de parte do tanque de combustível e das bombas aqui também. O tanque de combustível vem mais ou menos até aqui. E veja que isso aqui é a parte estrutural do carro para compensar essa ausência da coluna B. Então tem que dar rigidez. Isso foi uma das coisas que aumentou muito o peso desse carro. Aí eu venho e fecho. Eu vou fechar o banco. O banco vai dar uma baixadinha. E meus pés encaixam ali dentro. Então se você tiver um pé muito alto, o teu pé não vai caber aqui. Então o banco quase entra. O teu pé fica posicionado. Não existe muito espaço. Depois aqui também tem coisas mais legais ainda. Bom, aqui atrás dá para ver melhor um pouquinho o habitáculo. A gente tem esse hinge aqui que você puxa. E ele vira uma prateleira, que nem o 911, para você botar mais malas ainda. E aqui a gente tem escondido algumas coisas também bem legais. A primeira é o kit de primeiros socorros, que ficava nessa gavetinha aqui. Ele não está mais aqui. Mas ele ficava posicionado nesse lugar. E aqui eu tenho também, não é uma geladeira, mas sim uma grande bolsa, que era o sistema para você transportar os skis. Então isso era uma bolsa. Os skis iam até lá, o porta-malas, eles ficavam até aqui. E você transformava, transportava aqueles skis sujos de neve e terra, né? Sem... Eu não sei por que eu abri isso aqui agora, porque isso aqui para botar de volta é um saco. Mas você transporta os teus skis aqui dentro da Série 8. Aqui acho que no máximo você vai esquiar lá em São Roque, né? Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada também lá no porta-malas. Até aqui na traseira do carro, no vidro traseiro, tem coisas interessantes. Eu tenho componentes de ouro aqui, né? Então as antenas do carro, eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui. Eles vão até lá embaixo e existe uma outra que ela vem até aqui. E tudo isso aqui é um fio de ouro, né? Ouro é um material que está em praticamente todos os componentes eletrônicos e tal. Mas aqui eles passaram por dentro do vidro um fio de ouro. E isso é a antena para o recebimento lá das ondas para o rádio, né? E junto também desses fios de ouro que estão passando aqui no meio. Olha, tem um outro aqui também. Ele vai até ali. Tem também o sistema de desembaçamento. E o sistema de desembaçamento não é aquela tinta conduzida, né? Que é pintado por fora do vidro. Passam diversos filamentos muito fininhos e extremamente densos, né? Aqui por de dentro do vidro. E isso é o sistema de desembaçamento. Então, isso é uma resistência, né? Passa e aquece o vidro, né? E ele desembaça basicamente muito rápido. Por causa da densidade, da quantidade de fiozinhos um do lado do outro que tem aqui. São bem fininhos, então eles não tapam a visão. Mas quando você liga o desembaçador, na hora o desembaçamento funciona, né? Outra coisa de neve, né? Que tem para esse carro. Depois desse carro, ele foi pensado para armazenagem no longo prazo. A série 8 era um item sempre, desde o início, colecionável. Por causa que foram fabricados muito poucos. Então, todo o sistema elétrico desse carro e de acesso também foi pensado nisso. Originalmente, a fechadura, ela é elétrica. Então, esse botão aqui aciona a fechadura atrás. Mas esse carro também tem um controle com uma chave que desliga as duas baterias desse carro. Esse carro, ele tem duas baterias de 95 amperes. Uma fica aqui e a outra fica aqui atrás da disqueteira, né? Muita gente não sabe disso, que esse carro não tem duas baterias. Existe até o aviso em laranja aqui, né? Artung, né? Atenção. Duas baterias conectadas em paralelo. Tem aqui. Ninguém lê isso aqui, né? Então, o cara vai desmontar lá a dianteira e ele acaba descobrindo que ele vem aqui, desconecta a bateria. E aí, ele vai encostar lá no cabo positivo do alternador e ele descobre que está saindo paisca ainda, né? Descobre da melhor paneira possível. Isso porque existe outra bateria aqui. Também é muito comum o cara vem, troca a bateria. A outra está morta. Acaba matando essa bateria aqui também. E, enfim, detalhes da série 8. E aí, aqui existe uma chave, né? Que eu posso desconectar e conectar as baterias para a armazenagem desse carro. Então, eu desconecto as baterias. Aí, eu posso fechar a tampa. Lembrando que a tampa é elétrica, né? Se não tiver bateria, essa fechadura deixa de funcionar. Mas, existe um sistema de bypass mecânico aqui, ó. Na fechadura, eu entro com a chave aqui, é um espaço bem pequenininho. Você aperta a chave para cima e ela aperta esse pino aqui, que aperta esse outro pino aqui e dá o bypass na fechadura. Então, mesmo com a bateria desligada, você desliga ela para armazenar o carro. Você ainda consegue acessar o carro por fora. Bem interessante. Depois, nós temos aqui a disqueteira, que ainda está funcionando. Quer dar uma olhada o que tem aqui dentro? Vamos dar uma olhada. Foi, na verdade, a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. E, na primeira vez que eu estava gravando esse vídeo, tinha o CD da Madonna Remix aqui. Entre outros, mas esse daqui era o melhor deles. Nunca usei a disqueteira, mas, enfim, ela ainda funciona. E, falando de disqueteira, lá dentro dá para ver o sistema de rádio original desse carro, que está desligado. Na verdade, aqui é onde estava a unidade do rádio. Esse aqui é o rádio original. Ele ainda está aqui ligado no carro. Você vê a antena, por exemplo, do rádio está entrando aqui. Mas isso aqui está desligado. Isso aqui está desabilitado. E aqui embaixo, eu tenho o módulo de potência do som. Eu não sei. Acho que deve ser uns 700 watts esse módulo aqui. E esse está ligado. Mas as caixas de som são uma porcaria. Então, não funciona muito bem isso daqui. Deu um trabalhinho para fazer, desligar o rádio sem desligar o sistema de sons ali. Não ficou muito bom. Não foi muito fácil fazer isso aí funcionar. Dá para ver a bolsa que eu mexi e agora vai dar um trabalho desgraçado para fazer isso aí ficar direitinho. E aqui eu tenho mais aquela função que eu falei no início. Se você dá uma olhada aqui, tem essa tampinha. E aqui está escrito, hier Wasser in Füllen. Wasser é água em alemão. Se eu levantar essa tampinha, eu tenho acesso aqui no para-choque traseiro, ao lugar onde você completa a água do para-brisa. É aqui que tem o reservatório embaixo do estepe. E é por aqui que você completa lá no posto. Tem que abrir a tampa. E está aqui atrás. Vou mostrar o reservatório. Então, eu carrego nesse carro dois extintores. Esse aqui está com baixa pressão. Esse aqui ainda está verdinho. Em caso de... Dá para ver aqui a conexão. Então, tem essa passagem por aqui. Então, o duto vem por aqui. E aqui, debaixo do estepe, existe essa caixa onde tem lá o acumulador do sistema do eixo traseiro. E onde existe também o reservatório de água. Então, aquele sensor de nível do reservatório dianteiro, quando ele aciona, ele basicamente aciona essa bomba. Essa bomba começa a mandar água do reservatório aqui, passa por debaixo do carro, vai lá na frente e completa o reservatório. Sistema bem complexo. Os caras tiveram o trabalho de botar isso daqui, aqui atrás. Talvez porque não tinha muito espaço lá na frente. E, bom, basicamente isso. Acho que uma hora de detalhes aí da série 8, de coisas que geralmente você não vê falando sobre esse carro. É um carro que, que nem eu disse, fica muito tempo parado. Eu, depois de gravar o vídeo, o primeiro que a gente lançou aqui no canal, eu esqueci de desligar a chave geral. E ele ficou sem bateria. Eu perdi uns 40 minutos aqui para trazer esse carro hoje para a Vanguard, só para gravar esse vídeo para você. Então, não esquece de deixar a curtida, porque isso vai ajudar a gente a criar um novo, talvez um novo formato aqui no canal. De mostrar esses detalhes, né, essas miudezas desses carros não tão famosos aí, não tão convencionais. E comentem aí, eu quero saber nos seus comentários o que vocês acharam do carro, dos opcionais, o que chamou mais atenção aí. E também se vocês querem que a gente grava outros vídeos parecidos, talvez mais curtos, sobre outros carros que a gente tem aqui. E contar as histórias deles também. Certo? Dá uma olhada, dá uma comentada aí, eu estou lendo os comentários. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa 850 é minha.